Ao vivo, direto do Centro de Aracaju, ela já está conosco. Alô, alô, Sara Medeiros, um bom sábado. Seja bem-vindo, boa tarde, querida. Oi, Sérgio, boa tarde. Pois é, né, início de ano, aquelas contas que já são de praxe, né, IPTU, material escolar, matrícula, né, dos filhos. Então, organizar as finanças, não só no mês de janeiro, mas no ano inteiro é muito importante. A gente está aqui justamente no coração da cidade, no centro de compras, né, onde as pessoas gastam, acabam se endividando, para conversar com o consultor financeiro Rodrigo Rosa. Rodrigo, início de ano, a gente sabe que tem essas contas básicas, né, que a gente tem que arcar. É importante se planejar para não ficar no vermelho, né? Isso mesmo, isso mesmo. Boa tarde, Sérgio, boa tarde, Sara, boa tarde a todos. É muito importante ter esse controle para que não faça aquela questão de estar se dividindo mais do que gastando bem mais do que recebe, né? Então, nesse momento inicial, é bem importante começar primeiro, no caso de material escolar, fazer uma lista para que realmente compre o que é necessário, porque às vezes, no nosso, quando a gente vai numa loja, às vezes acaba verificando outros itens que a gente acaba comprando e que muitas vezes não tem essa necessidade em si, né? A gente sempre diz, né, vocês consultores financeiros, inclusive, orienta, né, quando a gente vê um produto que não é naquela necessidade urgente, a gente pergunta, preciso? E por que o preciso? Porque aí você realmente tem um poder, uma decisão aí de compra mais acertada. Isso mesmo, então até aproveitando o preciso, então nós temos o que a gente chama muito dos pesos. Então, primeiro, pergunte, realmente eu preciso disso ou eu quero somente para dizer que tem um tal produto? E se a resposta for sim, vai, pesquisa, não, pechincha, provavelmente para não comprar logo no primeiro lugar, que pode comprar um pouco mais caro. Se for possível, poupe para depois comprar, porque a gente é muito tendo na nossa sociedade que nós precisamos comprar para depois pagar e acabar comprando mais caro. E justamente esse poupar faz muita diferença no nosso dia a dia. Que era justamente isso que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, né? É importante a gente se planejar para o mês de janeiro, porque tem já essas contas que são fixas, mas não é só o mês de janeiro, é se planejar durante o ano inteiro. E se a pessoa puder poupar para comprar à vista, não se endividar é sempre a melhor opção, né? Isso, nós temos situações que eu gosto muito de falar. Se você consegue desconto na compra à vista, compra à vista. Se não consegue, você pode até utilizar outra ferramenta, que é o cartão de crédito, que dependendo do cartão de crédito, agora compra consciente. Você pode ganhar pontos, que pode fazer viagem, tem cartão de crédito que dá também cashback, onde você recebe em dinheiro na sua conta parte das compras que você chegou a fazer. Só que para isso, precisa também estar com as finanças organizadas, porque cartão de crédito também, se não tiver cuidado, vai ser o vilão e faz com que você tenha uma falsa sensação de que tem recurso suficiente para poder comprar as coisas. Rodrigo, com relação ao comércio em si, né? O mês de janeiro é um mês mais tranquilo, vem de meses com maior volume de compras, principalmente dezembro. Como é que esse lojista deve se comportar para também atrair o consumidor? O ponto primordial que eu sempre falo é atendimento, porque o atendimento também é tudo. Então, a promoção é importante, mas um bom atendimento também, ele cativa e traz, sim, clientes mais na frente. Então, verificar o seu cadastro de clientes, claro, respeitando a lei de proteção de dados, justamente o histórico que você tem dos seus clientes, que é que eles geralmente gostam, para que possam oferecer uma mensagem de ano novo, uma mensagem de Natal, uma mensagem também no dia do aniversário para aquele cliente. Isso cativa e você tem aqueles clientes confiáveis. Então, outra coisa importante é o quê? Um brinde. Então, nesse momento de início de ano, a gente sabe que as pessoas estão mais voltadas para material escolar e alguns impostos que tem como IPTU. Nós temos também PVA para algumas pessoas, mas o lojista tem que também trabalhar essa parte de divulgação, de marketing, para poder cativar. E também, se você tem suas redes sociais, dá atenção nas redes sociais, porque não adianta eu colocar lá a minha divulgação, o cliente faz uma pergunta e eu não respondo. É verdade, ter essa interação. Hoje em dia faz toda a diferença esse contato e o cliente se sentir especial também, se sentir valorizado. Rodrigo, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações importantes, hein, Sérgio, nesse início de ano, porque todos nós precisamos, de alguma forma, nos organizar financeiramente. E aí, contar com as dicas do consultor realmente sempre facilita mais. Com você, segue no estúdio. Exatamente.